Música Como forma de homenagear a passagem do centenário da fundação do Hospital Misericórdia de Blumenau, a Assembleia Legislativa concedeu uma moção de aplauso à instituição. O deputado doutor Vicente Caropreso, proponente da honraria, destacou a importância da entidade pelos serviços prestados à sociedade catarinense. Cem anos não é sempre que se faz, ainda mais com o senhor Helmut Dunker, com 57 anos à frente da direção do hospital. É um ícone em termos de todas as direções dos hospitais filantrópicos e comunitários, ele dá exemplo. Quero aqui parabenizar o povo de Blumenau, em especial da Vila de Topava, e também em especial o senhor Helmut Dunker, que nos dá esse presente, com a presença e com o discurso que ele acabou de fazer. O presidente do Hospital Misericórdia, Helmut Dunker, recebeu a homenagem em nome da entidade e também ocupou a tribuna durante a sessão ordinária para falar sobre o histórico e os trabalhos da instituição nestes 100 anos de história. Para nós, principalmente Vila Etiopava, Etiopava Central, todas as Etiopavas, é uma grande honra, como somos recebidos aqui na Assembleia Legislativa e também como já fomos recebidos no Senado Federal, na Câmara Municipal. Sempre para nós é uma grande honra ser recebido dessa natureza. Muito obrigado. Obrigado.